Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, espero que esteja todo mundo bem. Hoje eu vou mostrar uma das minhas receitas de hidratação para os cabelos, que eu uso sempre de 15 em 15 dias. Bom, então para começar eu vou precisar de um potinho bem pequenininho, como esse. Vou pegar um creme de hidratação, vocês podem usar o creme que vocês quiserem. Esse meu é da Alce, então eu não coloco muito, coloco pouco, tá? E eu sempre coloco ou um silicone ou um creme reparador de pontas. Hoje eu optei por colocar um creme reparador de pontas e não pode colocar muito, que vai, eu vou colocar mais um óleo, que é esse óleo de argã. Então se a gente colocar muito óleo, o cabelo fica muito oleoso depois de muito pesado. Então coloca sempre pouquinho. E o último ingrediente é o açúcar. Vou colocar só uma colherzinha bem pequenininha de açúcar, não precisa colocar muito. E vou mexer todos eles. Bom, quem não quiser colocar o açúcar não precisa, é só o jeito que eu faço mesmo. E eu também, às vezes, coloco, troco esse óleo de argã por um Bepantol, não tem problema nenhum. Bom, depois que eu misturei tudo, ele tem que ficar com cheiro, você tem que sentir todos os cheiros de todos os produtos que você colocou. Então misturou bem, coloca no micro-ondas por 10 segundos e deixa. Bom, depois que tira do micro-ondas, toma muito cuidado, porque vai estar muito líquido e vai estar muito quente. Então tem que tomar muito cuidado e a gente vai deixar ele esfriar. Depois que deixou ele esfriar, ele vai secar normal e vai ficar durinho como ele era antes, tá? Então se tiver alguma coisa pra fazer, vai fazendo, deixa ele esfriar, que não pode de jeito nenhum passar com o creme quente no cabelo, tá gente? Bom, como eu faço pra lavar? Sempre passo o shampoo, o condicionador normal e por último eu aplico esse creme, essa receitinha que eu mostrei pra vocês. E deixo agir de 3 a 8 minutos, não deixo muito se não resseca. Bom, quem gostou desse vídeo, não esquece do like aqui pra mim, pra me ajudar. Minhas redes sociais, vocês sabem que pode sempre me chamar pra perguntar alguma coisa. Ou, sei lá, pra gente conversar, bater um papo. Então é isso.